Eu Gosto de Mamar Ai nos peitos da cabritinha, eu gosto de mamar Ai nos peitos da cabritinha, eu gosto de mamar Só nos peitos da cabritinha, mavo a hora que eu quero Porque a cabrita é minha Quando eu nasci a minha mãe não tinha leite Fui criado como um bezerro enjeitado Mamei em vacas, em tudo que tinha peito Cresci assim desse jeito, fiquei mal habituado Hoje sou homem, arranjei uma cabritinha E passo-lhe a mamar nos peitinhos da fofinha Eu Gosto de Mamar Nos peitos da cabritinha, eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha, eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha, mavo a hora que eu quero Porque a cabrita é minha Eu Gosto de Mamar Ai nos peitos da cabritinha, eu gosto de mamar Ai nos peitos da cabritinha, eu gosto de mamar Só nos peitos da cabritinha, mavo a hora que eu quero Porque a cabrita é minha A cabritinha gosta de boa comida Boa cama e boa vida Adora luxo e bem-estar Ela adivinha a hora que eu chego a casa E vai logo preparar os peitinhos para eu mamar Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Mamo a hora que eu quero Porque a cabrita é minha Eu gosto de mamar Ai nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Só nos peitos da cabritinha Mamo a hora que eu quero Porque a cabritinha é minha Quando eu nasci a minha mãe não tinha leite Fui criado como um bezerro enjeitado Mamei em vacas em tudo que tinha peito Cresci assim desse jeito Fiquei mal habituado Hoje sou homem Arranjei uma cabritinha E passo-lhe a mamar Nos peitinhos da fofinha Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Mamo a hora que eu quero Porque a cabrita é minha Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Ai nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Só nos peitos da cabritinha Mamo a hora que eu quero Porque a cabrita é minha Eu gosto de mamar só nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Mamo a hora que eu quero porque a cabrita é minha Eu gosto de mamar só nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar só nos peitos da cabritinha Mamo a hora que eu quero porque a cabrita é minha Eu gosto de mamar só nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar E a pitocó marinho que canta a língua A pitocó marinho perto de Guimbra E a pitocó marinho que canta a língua A pitocó marinho perto de Guimbra E a pitocó marinho lá vai a pitocó E a pitocó marinho à beira do mar E a beira do mar mesmo à beirinha E a pitocó marinho no centro da língua E a beira do mar debaixo do chão E a pitocó marinho lá na extensão E a beira do mar debaixo do chão E a pitocó marinho lá na extensão E a pitocó marinho lá vai a pitocó E a pitocó marinho à beira do mar E a beira do mar mesmo à beirinha E a pitocó marinho no centro da língua E a pitocó marinho só morreu torto E a pitocó marinho ao chegar ao ponto E a pitocó marinho só morreu torto E a pitocó marinho ao chegar ao ponto E a pitocó marinho lá vai a pitocó E a pitocó marinho à beira do mar E a beira do mar mesmo à beirinha E a pitocó marinho no centro da língua E a Pitocomói, um ovo de manhã Mais cheio de moças, para acobilhar E a Pitocomói, um ovo de manhã Mais cheio de moças, para acobilhar E a Pitocomói, só vai a Pitocomói A beira do mar Mas vou à beirinha No centro da linha A beira da Pitocomói, a beira do mar Mas vou à beirinha No centro da linha A beira da Pitocomói, a beira do mar Mas vou à beirinha No centro da linha E a Pitocomói, um ovo de manhã Mais cheio de moças, para acobilhar E a Pitocomói, um ovo de manhã Mais cheio de moças, para acobilhar E a Pitocomói, só vai a Pitocomói E a Pitocomói, a beira do mar E a beira do mar Mas vou à beirinha E a Pitocomói, no centro da linha Esse amor que foi um dia E por qual me apaixonei Pensei que não merecia As penas que em mim guardei Esse amor que foi um dia E por qual me apaixonei Pensei que não merecia As penas que em mim guardei Nem só de alegre se canta Nem só de penas que chora Nem só de alegre se canta Nem só de penas que chora Eu já jurei alegria E por qual me apaixonei Esse amor que foi um dia E por qual me apaixonei Pensei que não merecia As penas que em mim guardei Esse amor que foi um dia E por qual me apaixonei Pensei que não merecia As penas que em mim guardei E por qual me apaixonei E por qual me apaixonei E por qual me apaixonei Esse amor que foi um dia e por qual me apaixonei Bem sei que não merecia as penas que em mim guardei Esse amor que foi um dia e por qual me apaixonei Bem sei que não merecia as penas que em mim guardei Quem por amor chora apenas daquelas que dor nos dão Quem por amor chora apenas daquelas que dor nos dão Muitas vezes te condena a chorar apenas em vão Muitas vezes te condena a chorar apenas em vão Esse amor que foi um dia e por qual me apaixonei Bem sei que não merecia as penas que em mim guardei Esse amor que foi um dia e por qual me apaixonei Bem sei que não merecia as penas que em mim guardei Esse amor que foi um dia e por qual me apaixonei Bem sei que não merecia as penas que em mim guardei